Se você falasse um pouquinho do objeto da tua pesquisa e o que te levou, por que que você começou a se interessar por esse, por essa área que você fez o seu trabalho de pesquisa? Então, primeiramente aqui, eu acho que é importante mencionar que eu estudei minha vida inteira em escola pública, ensino fundamental, médio, fui bolsista para a Uni durante a graduação e durante o mestrado bolsista Cates e doutorado agora também Cates. Então, graças às políticas de educação, eu consegui chegar onde eu estou hoje, né? E sou super grata à existência dessas políticas no meio da educação. E por vir de uma, dessa família também, dessa estrutura de vida de escolas públicas, eu acabei tendo contato, assim, com a área acadêmica durante a graduação, mais para o finalzinho. E na graduação eu estudei a cidade de Itaubaté, para o meu tema de conclusão de curso, que eu trabalhei com o Parque Municipal Vale do Itaim, que é um parque que tem um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica em zona urbana. E nas minhas pesquisas de campo, eu ia para a cidade e eu comecei a perceber como que o cidadão talbatiano, ele tem uma questão muito forte ligada à memória, à memória coletiva da cidade, à história. Então, qualquer cidadão de lá, você vê falando de Itaubaté ser a capital da literatura infantil, ser terra do Mazarop, do Monteiro Lobato. E isso acabou me fazer instigar muito sobre a minha cidade, que é São José dos Campos. Então, qual que é a identidade de São José dos Campos? Eu comecei a me questionar muito disso. E aí eu fiquei com essa vontade de querer buscar um pouco mais sobre uma compreensão do meu próprio espaço, da minha própria cidade. A minha orientadora, a professora Valéria Zanetti, ela tem a tese dela de doutorado em cima do período sanatorial da cidade. E ela estudou muito essa questão da identidade, que o joseense, a gente não fala muito de identidade, sim de identificação. E nesse caso, porque as pessoas vêm de fora, muitas pessoas vêm de fora para São José, desde a época do troperismo, vindo das Minas Gerais, depois com o período sanatorial, com o tratamento da tuberculose, então vem muita gente de fora. E também no período da industrialização, e até hoje está chegando gente, e a cidade é feita dessas múltiplas identidades e identificação que essas pessoas têm com o território. Então, nessa busca de tentar compreender isso, eu fui com a pergunta para o mestrado sobre quem influencia quem. São as pessoas que influenciam a construção dos espaços, ou são os espaços que influenciam a construção de identidade. E eu estava nessa perspectiva mais de que o espaço influencia as identidades, porque, por exemplo, uma pessoa que mora na cidade do interior, de uma cidade pequena, tipo São Beto do Sapucaí, pensando aqui no Vale do Paraíba, vai para São Paulo, acaba às vezes estranhando a cidade, a movimentação da cidade, e todo esse caos mesmo que é a cidade, o metrô, então é totalmente diferente, e aí as pessoas acabam não se identificando. E vice-versa também, às vezes quem está acostumado com essa rotina mais agitada, para morar numa cidade mais pacata, às vezes não consegue, né, então vai para visitar, para poder passar umas férias. Então, a pessoa também, ela se identifica com os espaços, e esses espaços influenciam na construção de identidades. E a professora Valéria apresentou um livro chamado As Cidades Invisíveis, numa disciplina chamada Cidade Memória, Cidades Invisíveis, do autor Ítalo Calvino. E aí começa a minha inserção com a literatura, né, porque a minha tese, ela tem o título de representação do espaço por meio da narrativa, epistemologias do saber urbano e da linguagem. Então, aqui eu trago a questão da literatura como uma forma de compreensão do espaço e de representação social. Então, essa questão da identificação que eu comentei das cidades, a gente acaba tendo, de acordo com as nossas experiências de vida, os lugares que a gente frequenta, a gente vai criando um acervo mental de ideia de experiências. e... Ai, deixa eu só coisar o chat aqui, que eu tô olhando pra duas coisas ao mesmo tempo. Desculpa. Então, a literatura, ela começou a vir pra mim no mestrado. E porque eu comecei a entender melhor o espaço urbano por causa da literatura. Então, uma forma de... Que foi boa pra mim, eu acredito que eu consiga levar as nossas discussões dentro do planejamento urbano, dentro da área acadêmica, de uma forma um pouco mais acessível para as pessoas que não são da área. Então, escrever uma literatura, escrever uma narrativa, que no meu caso é uma narrativa de romance, de aventura, de histórico e de aventura, então é um jeito de tentar tornar a linguagem mais acessível. Por quê? Porque a cidade é construída por todos, né? Não é apenas por planejadores técnicos, por arquitetos, engenheiros que estão dentro das prefeituras, que, lógico, vão fazer o plano diretor da cidade, vão fazer uma lei de zoneamento, mas quem participa precisa de participação popular, precisa que as pessoas participem das audiências públicas, e para isso a pessoa tem que reconhecer que a experiência dela tem importância para a construção da cidade. Então, a ideia de tornar o ensino mais... A reflexão, na verdade, sobre a cidade mais acessível é justamente fazer essas pessoas perceberem que o cotidiano, o ir ao mercadinho para comprar um pão, pegar um ônibus para ir trabalhar, faz parte da construção da cidade. Então, como que você faz esses trajetos, esses caminhos na cidade? Como que você pode contribuir com a sua experiência para o poder público que não está vendo isso acontecer? Ele está de fora, está ali traçando vias e ruas, mas não está vendo a vivência, como que as pessoas estão usando o espaço. Então, a ideia é tornar a linguagem acessível. Então, eu estou com esses dois objetivos da minha tese. A primeira é discutir dentro do meio acadêmico a questão da identidade, da construção de espaços, e a segunda é tornar esse estudo que a gente faz dentro da área do planejamento urbano mais acessível para quem não é da área, independente do nível de instrução e de conhecimento que a pessoa tenha. Nossa, Aline, que interessante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto